o fim das eleições do Grêmio né fim do pleito na arena Alberto Guerra é o novo presidente será o novo presidente do Grêmio a partir do dia 16 de novembro né para o triênio aí 2023 24 e 25 uma eleição relativamente apertada né eu diria até apertada de certa forma pouco mais de dois mil votos no universo de 15 mil votos né o Dorico encerrou a eleição com 41% aproximadamente dos votos dos sócios e o guerra com 59 não foi assim decidida no detalhe mas eu ainda acho que dá para considerar apertada né mas ganha Alberto Guerra que significa isso é primeiro eu vou começar esse vídeo antes de me projetar um pouco a a gestão do guerra eu vou começar esse vídeo respondendo algumas pessoas que até aqui no YouTube mas nas redes sociais também e tal é me cobravam antes já teve gente cobrando agora né minutos depois de minutos depois de sair o resultado já vi alguém publicando uma mensagem em algum lugar aí para mim é no sentido de que agora eu quero ver a tu seguir cobrando né da direção eu quero ver a tua crítica né tua teu senso crítico aí aguçado né diante de um candidato que que teve o teu voto e tal teu apoio sim de fato guerra teve meu apoio nunca escondi isso votei nele abri meu voto nunca escondi isso é mas eu quero lembrar para vocês eu quero contextualizar rapidamente aqui que eu votei talvez talvez em todos os os últimos presidentes do Grêmio é claro que o Romildo ficou durante oito anos né então a gente começa até ficar a memória dos anteriores até começa a ficar um pouco nebulosa ali mas assim eu votei no Duda Creff e fiz altas críticas ao Duda Creff né depois ele voltou ao clube em outras posições eu falava cara tira o Duda o Duda Creff daí pelo amor de Deus tira o microfone dele né inclusive o Duda é amigo do Alberto Guerra eu sei disso né e não por isso deixei de apoiar um ou criticar o outro acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra é quem mais cara o Duda Creff o Fábio Koff eu votei né cara todos assim eu tô esquecendo antes do Duda eu acho que o Odoni eu cheguei a votar no Odoni quando ele quando ele se reelegeu quando ele se elegeu eu acho que também tá sei lá cara sei lá agora tô assim eu teria que ter pego uma lista assim mas eu arriscaria dizer que olha eu arriscaria dizer não eu eu vou dizer categoricamente que eu não me lembro do último presidente do Grêmio eleito que não teve meu voto sabe é o que não é nenhuma não é nenhum absurdo porque né o cara que ganha geralmente tem a maioria dos votos né então então tu estar dentro de uma maioria é estatisticamente mais provável do que o do que o inverso né agora nunca me furtei de fazer críticas e digo mais especialmente o Romildo o Romildo Bolzan Júnior é um cara que eu tive uma ótima relação com ele é entrevistei ele uma vez no YouTube na ali no Bunker Tricolor né fiz um texto para ele na época de falando do nosso presidente 2018 isso 2018 ele chorou ao vivo né com o vídeo que a gente fez com o meu texto homenageando ele aí oferecemos lá para ele na entrevista cerveja não sei que eu acho que tomou uma cervejinha com a gente é mas ele queria ele gosta mesmo de uma cachaçinha e ele falou isso no ar até e aí depois eu encontrei outras vezes teve 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 vezes que a que a que o marketing do Grêmio enfim o alguém do Grêmio chamou influencers para conversar e mostrar algumas coisas que estavam rolando no clube o Romildo muitas vezes tava presente nesses momentos eu me encontrava com ele dizia tá me devendo a cachaçinha em tá me devendo aquela cachaçinha e assim cara o cara gente boa um baita ser humano já falei sem outras oportunidades e que acompanhou minimamente o canal aqui nos últimos dois anos sabe que eu sentei a lenha e talvez em alguns momentos até de forma um pouco exagerada porque a gente é às vezes passional né o torcedor é é acaba um jogo que o cara vê algumas situações inacreditáveis aí vai para coletivo Romildo de uns absurdos o Denis Abraão ou Hermann ou seja lá quem for diz mais um tanto de absurdo eu chego aqui ligo a câmera e cara não tem não tem sabe então acho que isso talvez talvez responda um pouco é como vai ser minha conduta aqui e eu e eu repito o que eu disse no meu Twitter até antes ontem eu acho que eu falei disso a minha conduta tende a ser praticamente igual né ou muito parecida independentemente de quem tivesse ganho né eu digo praticamente igual porque também às vezes é diferente quando óbvio você tem uma relação um pouquinho mais próxima com alguém talvez tu meça uma palavra ou talvez você tem até um conhecimento sobre aquela aquela situação que tu não teria se tivesse um distanciamento maior daquela pessoa né então claro que tem nuances mas de forma geral eu seria a mesma pessoa a partir de hoje às 17 30 a partir de amanhã né independentemente de quem tivesse ganho o que significa ser a mesma pessoa votei no guerra se o odorico tivesse ganho eu estaria aqui aplaudindo dando os parabéns torcendo para ele ter a melhor sorte do mundo e que fizesse um excelente trabalho me colocando à disposição para ajudar no que fosse preciso e assim como vencendo o todo mundo guerra vou ainda mais como conselheiro né ainda mais como conselheiro mas como comunicador em rede social como sócio como torcedor gremista como qualquer coisa é também mantendo um olhar vigilante né obviamente né é porque assim ser vigilante e fiscalizar o grêmio criticar quando necessário é uma tarefa que para mim pelo menos não exige nenhum esforço não exige nenhuma por exemplo assim se alguém falar assim Lucas eu quero que você tenha um olhar vigilante sobre o governo que o eduardo leite vai fazer no rio grande do sul a partir do ano que vem para mim mencionar para mim isso é uma tarefa porque eu vou ter que me debruçar em alguns temas que eu não conheço vou ter que ler matérias né jornalísticas vou ter que me interar sobre alguns assuntos agora ser crítico em relação a dirigentes do grêmio para mim é automático é como respirar é como é como puxar gás carbônico é como puxar oxigênio e devolver gás carbônico para atmosférica para a atmosfera é automático sabe eu faço sem então criticar o grêmio para mim tá 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 no meu dna porque criticar ou elogiar né mas assim viver o grêmio tá no meu dna e eu e eu vivendo o grêmio a crítica ou elogio brotam eu sinto isso eu sinto que eu tenho que criticar eu sinto que eu tenho que elogiar eu vejo as coisas porque o grêmio tá no meu dia a dia as notícias do grêmio tá no meu dia a dia os jogos do grêmio estão no meu dia a dia então a partir do que eu estiver vendo eu vou estar reagindo é natural é meu é né não tem muito esforço ou a agora vou mudar a minha conduta porque ganhou o fulano e não ganhou beltrano não não o grêmio o grêmio e eu sou eu e isso não muda o grêmio tá acima de todos nós e de tudo né então na verdade o vídeo era mais sobre isso porque projetar como vai ser a gestão do guerra vamos ter que ver né eu votei achando que tinha uma proposta melhor ali um plano melhor uma profissionalização é severa digamos assim em todas as áreas eu tô bem curioso para ver a questão da área médica né que vai ser um departamento de ciência saúde performance vai ser uma coisa bem diferente do que do que vinha sendo feito eu conversei com o doutor bolognese o médico que ele tá no conselho de administração do 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 guerra né é um dos vice-presidentes portanto está à frente desse dessa revolução no dm do grêmio e a conversa com ele foi muito interessante ele me explicou bastante coisas pelo whatsapp né eu já já mencionei isso aqui em algum vídeo é falei com outras pessoas da área da saúde sobre esse plano do da chapa do guerra né para o departamento médico foi muito elogiado por quem viu por quem leu por quem acompanhou eu tenho muita curiosidade sobre isso mas óbvio não não sou da área né eu vou ter eu tenho curiosidade de ver na prática como vai se dar como vão acontecer os processos ali as informações né enfim mas em tese parece que vai ser muito bom e óbvio como qualquer gremista tão aí desde já na expectativa dos nomes que o guerra já tinha alguma conversa né executivo de futebol é enfim vários vários cargos e posições ali a gente vai ficar na expectativa para ver se confirmando os nomes e principalmente aí já acredito que com a base do guerra já já montada ali né a retaguarda ali ó as funções já mais estabelecidas a gente vai começar a ver espero que em breve também nomes para o elenco para o futebol do Grêmio já pipocando nos noticiários ainda nas notícias de Grêmio é isso que eu tenho também muita expectativa se fala aí daqueles dois gringos ali né que que estavam no quase saíram despercebidos no bolo do Soares lá né o Soares como eu mesmo já falei no vídeo de ontem eu acho que não vem eu voto no guerra né apoio a chave mas eu já disse cara acho que é muito difícil acho que acho que não custa nada também fazer uma proposta como eles fizeram mas eu acho que é bem complicado agora parece que já tem mais notícias dando a entender que realmente ele não vem mesmo não sei isso aí também o que dizem ou deixam de dizer às vezes vale muito pouco o Cavani chegar a dizer que vinha né esses mesmos caras ali então não quer dizer grandes coisas mas pensando pela minha cabeça eu acho difícil é agora tinha aqueles outros dois caras que eu me esqueci o nome agora né aquele camisa 10 lá que surgiu no boca acho que tava no é o huracã que ele tava não tenho certeza mas ele foi um dos melhores jogadores melhores meias da Argentina do campeonato argentino aí se eu não me engano esse ano ou e tinha outro que tava no Uruguai né que jogou no nacional enfim começa a pipocar já alguns nomes começam a pipocar alguns nomes e a gente vai observar isso com mais atenção a partir de agora é que eu digo tudo importa né tudo importa como eu acabei de destacar aqui a minha curiosidade no sobre o Departamento Médico tem mais 500 coisas que a gente vai ver como vai ser vai mudar a gente tava oito anos sobre a mesma gestão então vai ter muita mudança fatalmente naturalmente né agora ainda acho eu que que não adianta né é Grêmio futebol Porto Alegre é futebol então eu acho que que as mudanças que mais vamos impactar ou despertar nossa curiosidade ao menos no primeiro momento são as contratações para o executivo de futebol também claro toda essa parte ali em volta do do departamento mas sobretudo os atletas vamos acompanhar é mais uma vez aí boa sorte ao Alberto Guerra pode sempre contar comigo para qualquer coisa para ajudar o clube sempre todos juntos espero que também eu espero sinceramente que algumas ideias legais da chapa Dodorico sejam consideradas eu vou inclusive sugerir isso algumas pessoas de ambas as chapas né para que role esse crossover aí eu conheço pessoas importantes aí das duas candidaturas eu acho que isso é uma coisa que se acontecer é muito legal sempre tem algo para aproveitar né foram dois projetos bem pensados pessoas inteligentes e dedicadas ali se debruçando em cima deles então é impossível que não tenha nada do outro da outra chapa que não possa ser implementado ou adaptado de alguma forma e eu vou eu vou tentar conversar com as pessoas para que isso aconteça de alguma forma é porque como eu disse agora todos juntos somos pelo Grêmio né não tem mais chapa não tem mais oposição não tem não tem mais oposição também não é bem assim né futebol a gente sabe como as coisas funcionam mas a verdade é que todo mundo tá pelo grupo do Grêmio e espero que assim seja boa sorte Alberto Guerra e todos os seus vice-presidentes boa sorte a todo mundo aí que vai se envolver no plano de gestão de alguma forma é tamo junto vamos que vamos é o Grêmio feito era mais ou menos isso falou abraço